Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Olá, estamos aqui para mais um Diocese em Evangelização. Hoje queria convidar você a um tema recorrente que nós sempre ouvimos e é o que eu também trabalho na nossa Câmara Eclesiástica da nossa Diocese, que é a nossa nulidade matrimonial. Então, você que teve aí um casamento que não deu certo, que pensa sobre a possibilidade de entrar ou não com seu processo de nulidade matrimonial, então eu convido você a nos acompanhar hoje para despertar um pouco esse conhecimento sobre esse tema. Então, o que primeiro a gente precisa entender? A igreja está dando divórcio? Não, em nenhum momento a igreja está divorciando aqueles que foram casados. Um casamento válido não pode ser dissolvido nem mesmo pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Por isso, é importante que o tema ou até mesmo o nome, o termo correto utilizado pelo direito canônico é nulidade matrimonial, isto é, o casamento é nulo, ele nunca existiu. Por isso, nós podemos fazer o processo e fazer esta declaração. É claro que, para isso, nós precisamos entender algumas coisas importantes. Geralmente, na cabeça do católico, na cabeça daqueles que se casam, o ministro do sacramento é sempre o padre. E a gente até costuma ouvir aquela frase muito dita pelas pessoas, ah, o padre que fez o meu casamento. O casamento é feito pelo noivo e a noiva. Então, são duas pessoas. E, na igreja católica apostólica romana, do rito latino que nós participamos, o ministro do casamento é o noivo e a noiva. Se, acaso, há algum problema com uma destas partes, o casamento pode ser declarado nulo. Porque o padre, o diácono, ele é testemunha qualificada da igreja, deste sacramento que é realizado entre esses dois fiéis. Então, o padre, o bispo, aquele que está ali, ele é uma testemunha qualificada daquilo que está sendo realizado pelos noivos. Por isso, a gente diz sempre da necessidade de investigarmos e só podemos declarar nulo depois deste processo. Porque, enquanto não se prove para a igreja, o casamento existiu e o casamento é válido, isto é, é sacramento. Por isso, a necessidade do processo. Para isso, nós temos algumas coisas que compõem esta realidade ou, principalmente, quando nós falamos de impedimentos. São eles, o de idade. Hoje, no Brasil, e o código aceita isto, vai colocar a idade de 18 anos para o homem e 16 para a mulher. No nosso código da igreja católica, esta idade pode ser dispensada, mas nunca menos para, 18 para o homem e 14 para a mulher. Então, há possibilidade de dispensa depois de apresentar o pedido ao bispo, mas é sempre importante que a idade civil é assumida pela igreja. Depois, nós temos o impedimento da impotência, nós temos o impedimento de vínculo anterior, por isso a pessoa não pode se casar mais de uma vez na igreja católica, a não ser que tenha passado pelo processo de nulidade matrimonial, o matrimônio anterior tenha sido declarado nulo, essa pessoa pode se casar novamente. A disparidade de culto, quer dizer, entre pessoas que não professam a mesma fé, mas, para isso, há possibilidade de uma dispensa. Nós temos também o impedimento de ordem sacra, isto é, o diácono permanente que ficou viúvo não pode se casar novamente, a não ser que, através de um processo, ele seja dispensado da sua ordem. O padre, que também é ordenado, só pode se casar depois de um processo feito na congregação do clero, e o mesmo, até mesmo, o bispo só pode fazer isso depois que tem a sua dispensa vinda da congregação do clero. Então, ordem sacra, profissão religiosa, que professam os conselhos evangélicos, obediência, castidade e pobreza, também precisa ser dispensados. Se eu rapto a mulher para casar-me com ela, este caduzamento também não pode ser realizado, há um impedimento. O impedimento de crime, isto é, eu matei para poder, então, me casar. Quando nós temos a questão de consanguinidade, isto é, os graus de parentesco, aí é importante que a gente busque isso, mas é importante que a gente também entenda, por exemplo, avô com neta não pode se casar, que nós chamamos de linha reta, e também existe a linha entre a questão dos primos, que precisa ser estudado para que haja a possibilidade da dispensa. Afinidade, quando nós temos, então, esta realidade também de quando se adota, de quando nós temos aí que se liga a questão do parentesco legal, e também quando nós temos honestidade pública, mesmo que a pessoa não se casou no civil, ou mesmo que ela não tenha, ou só se casou no civil, que ela não tenha ainda contraído o matrimônio, na igreja nós temos o parentesco, nós temos aí a honestidade pública, que ele não pode se casar, enquanto não resolva a sua situação. Depois nós temos os vícios de consentimento. Hoje, não conseguiremos trabalhar todos, mas eu só queria dizer que o maior que nós utilizamos é quando a pessoa não tem capacidade para consentir, quando ela tem um problema, seja psicológico, ou até mesmo quando a própria pessoa não tem uma capacidade, uma estrutura humana que lhe permita assumir o sacramento do matrimônio de verdade. Então, nós temos aí um vício do consentimento que nós utilizamos muito, e claro, entra dentro dele também quando a pessoa é dependente, seja do uso do álcool, seja do uso da droga, e que isso o impede de dar, então, o seu verdadeiro sim. Ele só fala de boca para fora, mas o seu interior não consegue de verdade consentir para este matrimônio. É um tema muito importante para nós, um tema que hoje nos ajuda muito a solucionar muitos problemas e pessoas que se sentem afastadas da igreja por estarem numa segunda união, numa realidade de quê? De um casamento, de um matrimônio que não tenha dado certo. Convido você a entrar em contato conosco na Cúria, para que possa, então, estudarmos o seu caso e lhe ajudarmos, caso seja de sua vontade, no processo de nulidade matrimonial. Deus abençoe e que Deus nos ajude sempre a realizarmos a vontade do Senhor.